Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a fazer uma River Table. A gente já fez várias aqui no canal, então dá uma olhada aí no card. Tem com vários efeitos diferentes e o efeito diferente de hoje é que a gente não vai fazer um rio de água e sim um rio de lava. E esse rio de lava, o mais interessante é que a gente queimou ali a madeira ali pela borda, então ficou muito legal, ficou um efeito muito bonito de você aplicar aí na sua casa. No vídeo de hoje a gente usou uma madeira pequena para você visualizar melhor ali, porque a gente consegue dar um zoom bem próximo e você consegue ver todos os detalhes. Mas a técnica que você vai utilizar para essa madeira pequena é a mesma para se fazer uma mesa de jantar, por exemplo. Então se você nunca fez uma River Table, eu recomendo você pegar uma madeira pequena, faz ali como um teste, como uma aula para você aprender, assiste esse vídeo, replica em casa, vê aí se você errou alguma coisa, se acertou, o que você pode corrigir. A partir do momento que você ficar confiante, você já pode fazer uma mesa de jantar aí na sua casa muito bonita, tá bom? Então, vamos para o vídeo e solta a vinheta! Todo esse material está na descrição do vídeo. Primeiro desenho um rio na madeira. Neste eu preferi fazer bem sinuoso. Com uma serra tico-tico, recorte a madeira. Tome muito cuidado para não se machucar. Lixe as bordas e recorte com o estilete para retirar as rebarbas. Com um maçarico ou uma vela, queime a borda da madeira. Isso é muito legal para simular ali que a lava passou e acabou queimando a madeira. Veja só como fica bem legal o resultado. Vamos fazer uma caixa em volta e, para isso, use uma chapa de madeira para a base, apoie as partes cortadas e, com a ajuda de uma outra madeira, deixe tudo bem alinhado. Passe cola de silicone e cole na base, mantendo o alinhamento certinho. Faça isso nas duas partes. Agora passe a cola nestas laterais e cole uma madeira menor para fechar a caixa. Passe RDL 40 como desmoldante. Use a resina epóxi de altas espessuras. Separe três copos com 200 gramas de resina em cada copo. No primeiro, misture uma pazinha de pigmento vermelho e misture bem. No segundo, o pigmento laranja. E no terceiro, o pigmento amarelo ouro. Coloque 36 gramas de endurecedor RUV6820 em cada copo. E misture bem, raspando o fundo e as laterais do copo. Lembrando, 36 gramas de endurecedor em cada copo. Despeje dentro do molde, misturando as cores. Esta é a parte mágica e mais legal de se ver. Veja só como fica muito bonito. Depois passe um maçarico ou um soprador térmico para eliminar as bolhas. No dia seguinte, complete com mais uma pequena quantidade de resina. Assim você terá uma mistura mais suave das cores. Aguarde a cura completa da resina. Use a resina epóxi 2004 e o endurecedor 3154 para dar acabamento. Separe 40 gramas de resina e 20 gramas de endurecedor. Misture bem, raspando o fundo e as laterais do copo. Despeje na mesa, espalhando bem com a ajuda de uma espátula. Depois misture mais 100 gramas de resina e 50 gramas de endurecedor, pois acabou faltando. Então, no total, 140 gramas de resina e 70 gramas de endurecedor. Despeje na mesa, espalhando bem com a ajuda de uma espátula. Use novamente um maçarico ou um soprador térmico para eliminar as bolhas. Agora, aguarde curar novamente. Para dar acabamento, se for necessário, lixe as bordas. E veja só que lindo resultado. Muito obrigado, terceiro até aqui. Como vocês viram aí, fica um resultado muito bonito. Essa técnica aí de queimar a madeira é um efeito bem bonito e bem interessante que fica no produto final, na peça. E lembre-se de usar a resina de altas espessuras. Ela é específica para esse tipo de trabalho. Porque se você não usar a resina epóxi normal, ela acaba aquecendo muito e vai estragar o seu trabalho, tá? Então, quando você utilizar em grandes quantidades, use a resina de altas espessuras. O link está aí na descrição, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, ó, para você ser avisado dos vídeos novos. Porque o YouTube não está avisando as pessoas. Então, se você quer ver vídeos novos, ativa aí, senão você não vai ser avisado, tá bom? Dá aquele like no vídeo para dar uma força e distribuir mais esse vídeo aí para mais pessoas. E aqui, ó, tem outros vídeos bem legais para você acompanhar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!